Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Na videoaula de hoje, eu vou fazer pra vocês essa touca aqui adulto, mas que você pode tá fazendo pra criança do tamanho que você quiser. Ela é bem fácil, tá? Bem rápido de fazer também, e bem simples, com pontos baixos e pontos altos, tá bom? Então, ó, ela ficou assim, aqui ela tá medindo 55 cm, e aqui eu fiz 16 carreiras, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então, vamos lá pros materiais. Na minha touca, eu usei dois fios de lã Amor e Baby, ó, eu usei quatro novelos e sobrou esse daqui, tá? De 40 gramas, tá bom? Porque eu usei dois fios, certo? Se você tá usando outro tipo de lã, nessa espessura aqui, ó, é 40 gramas também, só que você só vai usar dois novelos de 40 gramas, tá bom? Ó, 85% acrílico no mínimo, 85% acrílico, é 107 metros. Então, você vai usar dois desse daqui nessa espessura, que é a espessura que dá dois fios da Amor e Baby, tá bom? Porque a Amor e Baby é infantil, então, ela é mais fininha, mais fofinha. Mas, ó, dá a mesma espessura que essa daqui. Se você estiver fazendo numa lã mais grossa, também não tem problema, porque ela vai se adaptar ao tamanho que você desejar, certo? Então, é isso que eu vou usar. Se for dessa mais grossinha aqui, você só vai precisar de dois novelos de 40 gramas. Se você for usar dois fios de Amor e Baby, você vai precisar de quatro, tá? E se for um mais grosso, uns 100 gramas dá e sobra ainda um pouquinho. Vou usar agulha número três e vou precisar da agulha de tapeceiro, tá bom? Então, vamos lá começar a alva. Então, eu vou começar aqui, ó, com a agulha número três. Eu vou começar aqui fazendo minha laçada inicial, tá? E vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz as dez correntinhas aqui, ó. Vou na terceira, contando uma, duas, aqui na terceira, e vou fazer um ponto baixo. Um. Vou voltar aqui fazendo ponto baixo pra cada correntinha de base. Tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deixa eu contar aqui, ó, quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Dez com a correntinha que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Então, agora, eu vou subir. Fiz aqui, ó, meus dez... Pontinhos baixos. Agora, eu vou virar, vou fazer uma correntinha. Aí, aqui mesmo, ó, já faço, pegando na correntinha de trás, ó, faço mais um ponto baixo. Aí, eu vou pegar na correntinha de trás do ponto, e vou fazer meu segundo ponto baixo. Na correntinha de trás, vou fazer meu ponto baixo. Tá? Vou pegar na correntinha de trás e fazer ponto baixo. Lembrando de sempre pegar o primeiro ponto e o último ponto, tá bom? Ó, pega aqui na correntinha de trás, faço um ponto baixo. Correntinha de trás, um ponto baixo. Correntinha de trás, um ponto baixo. Correntinha de trás, um ponto baixo, a última aqui, um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Vou virar, vou fazer mais uma correntinha. Aí, venho aqui, ó. Na correntinha de trás. Vou fazer o ponto baixo. Mais um. Então, vou fazer esse processo aqui, voltando de ponto baixo. Sempre pegando na correntinha de trás, ó, do ponto de base. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ou mais ou menos, 55 centímetros, tá? Que é uma touca pra adulto, então, você vai fazer 55 centímetros, indo e voltando, tá? Então, vou fazer aqui, ó, as minhas. Sempre pegando na correntinha de trás. E eu vou ficar aqui, fazendo até completar 55 centímetros. Então, você vai fazer o seu aí, tá? Subindo, indo e voltando, indo e voltando. Quando completar 55 centímetros, aí você para. E eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer o próximo passo. Ó, pessoal, eu fiz aqui pra fazer só uma amostra pra vocês, tá? Então, você completou os seus 55 centímetros. Aí, o que você vai fazer, ó? Você vai juntar. Vai juntar uma ponta com a outra e vai fazer, ó, ponto baixíssimo pra fechar aqui essa volta, tá? Vou fazer, ó, ponto baixíssimo de um lado e do outro, só pra juntar as duas pontinhas. Tá? Pra ele fechar aqui e ficar um círculo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pego um lado e outro de pontos baixos e coloco ponto baixíssimo. De um lado e do outro, ó, fecho com ponto baixíssimo. Pego de um lado e do outro, fecho com ponto baixíssimo. Do lado e do outro, e fecho com ponto baixíssimo. O último, não esquece de pegar o último pontinho, que é mais difícil, mas você consegue. Ó, aí ficou assim, ó. Aí, agora, você só vai virar ele, ó, do lado direito. Ele vai ficar com acabamento assim, tá? Aí, agora, aqui. Vamos lá, agora, começar. Então, você fez aí as suas 55 cm de carreira, tá? E aí, você uniu, vai ficar assim, fechadinho. Então, agora, aqui, eu vou fazer, ó. Não vou fazer correntinha, eu vou subir aqui, ó. Não vou fazer correntinha. Pra cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. Pra cada buraquinho que você achar aqui, tá? Pra cada carreirinha. Aí, você vai fazer um ponto baixo, tá vendo? Eu tô fazendo uma amostrinha pra ficar mais fácil de mostrar, de ensinar pra vocês, porque é um ponto fácil. Então, com as medidas, você vai fazer. Se você for fazer uma pra criança, pra infantil, você vai medir na cabeça, né, normalmente, de uma criança que você queira fazer. E aí, os centímetros, você vai fazer esse processo aqui de carreirinha de ponto baixo. Depois, você vai fechar e vai ficar um círculo assim, ó. Aí, agora, essa parte, quando você alcançar o tamanho desejado, você vai fechar. Aí, aqui, você vai colocar ponto baixo em toda a volta, ó. Onde tiver um buraquinho de ponto, aí, você coloca um ponto baixo. Onde tiver um buraquinho de ponto, coloca um ponto baixo. Um buraquinho de ponto, um ponto baixo. Um buraquinho de ponto, um ponto baixo. Só pra mostrar os pontos que vão ser feitos nessa touca, tá? E no final, eu venho e mostro pra vocês como ela ficou. Mas é só pra mostrar os pontos que vão ser feitos, ó. Cheguei aqui, ó. Vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Aí, agora, eu vou alargar aqui meu ponto e vou laçar minha agulha e vou colocar um ponto alto, ó, pela metade dentro do ponto. Um ponto alto, vou fazer mais um pela metade. Dois. Mais um, três. Pela metade, tá? Sem finalizar. Aí, agora, eu puxo e finalizo tudo. Então, eu fiz três pontos altos juntos, tá? Finalizando junto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular um pontinho que eu fiz, vou no próximo. Vou fazer meu ponto alto pela metade, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, vou e finalizo tudo junto. Nessa primeira aqui, eu não fiz quatro, eu fiz três, porque eu só larguei minha correntinha aqui, tá? Aí, agora, eu faço, novamente, duas correntinhas. Pulo um pontinho de base e vou no próximo. Faço um ponto alto pela metade. Dois pontos altos na metade. Dois pontos altos na metade. Três pontos altos na metade. Quatro pontos altos na metade. E aí, puxo tudo. Tá? Aí, vai ficar assim, ó. Vou fazer duas correntinhas. Pulo um ponto da base e vou no próximo. Faço, novamente. Um ponto alto na metade, dois, três, e quatro. E aí, finalizo tudo. Então, vou fazer isso aqui em toda a volta, tá? Até chegar aqui e a gente finalizar novamente. Faço quatro pontos altos juntos, finalizando junto. Duas correntinhas, pulo um da base, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, fiz duas correntinhas, sobraram dois pontinhos baixos. Não tem problema, tá? Você finaliza ele aqui, ó. Então, você vai finalizar, ó, no pontinho que tem aqui em cima, onde você finalizou os quatro pontos altos juntos. Aí, você vai passar com um ponto baixo, baixíssimo pra dentro do espacinho de correntinha, tá vendo? Aí, você vai largar o ponto assim, o ponto não, a correntinha, vai laçar a agulha e vai fazer seu ponto alto pela metade. Um, dois, três. Aí, vou e fecho tudo junto. Então, pro começo, você vai fazer três. No restante, você faz quatro pontos altos juntos. Vou fazer duas correntinhas, aí, ó, na próxima correntinha de base, espaço de correntinha, eu faço um ponto alto pela metade. Dois. Três. Quatro. E vou e faço tudo junto. Duas correntinhas, vou fazer de novo. No próximo espaço, um ponto alto pela metade. Dois. Dois. Três. Quatro. E fecho tudo junto, tá? Certo? Bem fácil até aqui, ó. Então, isso aqui a gente vai repetir no tamanho que você fizer, na largura dessa partezinha aqui, né, do ponto barra. Você vai fazer o quê? Você vai fazer os seus 55 centímetros pra uma touca pra adulto, tá? E se for pra criança, você vai medir aí na cabeça da criança quantos centímetros você precisa pra essa parte, tá bom? Mas, você vai fazer da medida do tamanho que você quiser. Pra adulto, eu fiz no tamanho de 55 centímetros, e fiz essa parte aqui, ó, fiz dezesseis carreiras, tá? Fiz dezesseis carreirinhas. Tô aqui na segunda, começo na segunda, então, vou fazer dezesseis carreiras, tá? O mesmo processo. Fez as dezesseis carreiras, aí eu volto com vocês aqui pra gente fazer as duas últimas carreiras pra acabamento, tá bom? Certo? Até aqui, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma, né? A gente fez dez correntinhas no começo, ficamos com nove pontinhos baixos, tá? Nove pontos baixos, e voltando, pegando na correntinha de trás. Finalizei, fechei toda a carreirinha com um ponto baixíssimo, ficou assim. E aí, voltei fazendo ponto baixo pra cada espacinho de ponto que a gente encontrava. Finalizei com ponto baixíssimo, comecei a fazer esse processo aqui, tá bom? Então, você vai fazer agora, a partir daqui, dezesseis carreiras. Então, pessoal, fiz aqui, ó, dezesseis carreiras, tá? E ficou assim, ó, desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer as duas últimas carreiras pra finalizar. Vou fazer, ó, ponto baixo no meio das correntinhas, aí pulo esse ponto aqui, vou pro próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, sem espaço, tá? Só vindo fazendo os pontos baixos no meio do espaço de correntinha. Então, você vai fazer, ó, pra cada espaço de correntinha, você vai fazer um ponto baixo em toda carreira, tá? Em toda volta. Ó, pessoal, agora, eu cheguei aqui no final, eu já vou fazer o meu ponto baixíssimo, ó, e já vou arrematar esse fio aqui. Arrematei meu fio, eu vou colocar o meu fio dentro da agulha de tapeceiro, tá? Você vai colocar aí, dentro da agulha de tapeceiro. Ó, pessoal, agora você vai fazer, ó, só uma... Colocar, ir e voltando em cada buraquinho aqui, só pra fazer um alinhavado, tá? Aí, você vai puxando e vai franzindo aqui essa partezinha da touca, ó, pra ir juntando, tá? Vai fazendo assim, ó, pra ficar juntinho. Pessoal, aí você vai fazer um alinhavado com a agulha de tapeceiro pra franzir aqui o topo da touca, tá? Só fazer isso, ó, tá vendo? E aí, você vai puxando a linha assim, ó. Vai puxando, ó, e vai ficando assim, tá? Até fechar todo, chegar no final. Bem fácil e bem simples de fazer. Pessoal, fez isso aqui, ó, franziu, tá vendo? Fechou, você vai lá pro lado avesso pra fazer o arremate, tá? E fazer o final aqui, ó, tá? Dá uns pontinhos pra finalizar. E arremata o fio, tá? Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui, bem fácil de fazer, tá bom? Não tem segredo, só vai dar o seu nozinho final aqui pra arrematar. Arrematou. Ó, pessoal, foi assim que ficou. Tá vendo? Fica bem fechadinho e a touca ficou assim. Então, pessoal, ó, foi assim que ficou a touca. Eu espero muito, muito que mesmo que vocês tenham gostado. Ela ficou bem legal, ó, bem legal. Essa daqui eu fiz com dois fios de lã Amor e Baby. Mas você pode fazer com a lã que você tiver aí. Não tem dificuldade, porque você vai fazer no tamanho que você necessitar. Eu fiz com aqui, ó, 55 cm e 16 carreiras. Mas você vai fazer do tamanho que você quiser. Você pode fazer menor, você pode fazer maior, tá bom? Mas ela fica muito legal, porque ela fica uma touca caída, ó, com esse caimento aqui, como vocês viram aí na foto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar pra outras pessoas conseguirem fazer, tá? E chegar aqui no canal, tá bom? E deixa seu comentário aqui, se você gostou, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui, que no possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.